Que atire a primeira pedra quem nunca acordou de madrugada acendendo tudo o que é luz dentro de casa pra ir tomar água depois de ter visto um filme de fantasma. Editor mentiroso, hein? Eu sou Pablo Zorce, e no vídeo de hoje eu te trago 10 filmaços de espíritos e assombrações que vão te fazer dormir de luz acesa. Duvida? Então espera pra ver. Em Mudança Mortal, Natalie e Kevin são um casal que tá com problema no casamento desde que Kevin pegou a Natalie brincando de esconder salsicha com outro cara na própria cama do casal. Eita nóis! Como recomendação da terapeuta, os dois então decidem mudar de áreas e investir numa nova casa, numa tentativa de resgatar o casamento. O problema é que essa casa foi cenário de um crime brutal motivo pelo qual ela tá sendo vendida a preço de banana. Quando os dois se mudam, a vida que já tava ruim fica ainda pior. Isso porque como presente de boas-vindas a casa abriga uma presença que não vai deixar ninguém em paz. Inspirado numa história supostamente real Mudança Mortal, disponível na Netflix tem um bom elenco e prende o espectador pelo puro suspense. Eu moro em apartamento, então não tive problema. Mas se você mora em casa, meu amigo, eu recomendo com força que tu só veja o filme depois de dar uma checada em toda a casa. Porque depois de assistir, uma porta abrindo nunca mais vai ser a mesma coisa. Vozes do Além, que você só vai conseguir assistir se usar um tapa-olho e tiver um papagaio no ombro, traz Michael Keaton como o arquiteto Jonathan Rivers, cuja esposa Anna, que tava grávida, morre num misterioso acidente de carro. Devastado pela perda, Jonathan recebe a visita de um homem que afirma ter captado uma mensagem de Anna no seu aparelho de som. Apresentado então ao FVE, Jonathan então logo se torna obcecado pela técnica, montando até um pequeno estúdio em casa. O problema é que quando você tenta contatar o outro mundo, muitas vezes quem responde não é bem quem você tava esperando. Pra entender o filme, primeiro você tem que saber o que é o FVE, ou Fenômeno da Voz Eletrônica, que trata basicamente da ideia de se conseguir ouvir as vozes dos mortos através de rádios mal sintonizados, ou até de enxergar rostos de pessoas que já morreram em televisões mal sintonizadas. Deus me frete. É com esse conceito que Vozes do Além foi criado, um filme que bombou aqui no Brasil na época do lançamento, mas que não fez o mesmo sucesso lá fora, o que é estranho, porque é um baita filme dos suspensos. Na trama de A Forca, Uma Tragédia tira a vida de um estudante durante uma apresentação teatral de 1993. Vinte anos depois, o mesmo colégio decide reencenar a peça numa espécie de homenagem à tragédia ocorrida. Na nova versão da peça, Rizzi é o protagonista, ocupando a vaga de Charlie, o garoto que acabou acidentalmente morrendo enforcado durante a apresentação de 93. Com o dia chegando e não estando pronto pra atuar, Rizzi então tem a genial ideia de invadir o colégio junto com alguns amigos pra destruir o cenário durante a noite, pra que no dia seguinte não ocorra o espetáculo. O problema é que chegando lá no auditório onde ia ter a peça, estranhos acontecimentos começam a ocorrer e pra piorar, ninguém consegue sair do local. Produzido com baixíssimo orçamento e com uma história sem enrolação, A Forca, que tá disponível na HBO Max, é um daqueles filmes que quase só o cenário já é suficiente pra ser assustador. Vale ressaltar que quase toda a história se passa no escuro, só com a iluminação das câmeras e daquelas luzes de emergência em tom avermelhado. Funcionando quase que como uma máquina de sustos, o filme não foi bem avaliado pela crítica especializada, o que só faz a gente ter mais certeza de que o filme é bom. Eu vi, gostei e tô indicando. Então assiste aí e depois volta pra contar quem é que tá louco. Eu ou a crítica? O orfanato conta a história de Laura, uma mulher de 30 e poucos anos que decide comprar um casarão no qual funcionava o orfanato que ela viveu parte da infância. Mudando-se pro local com o marido e o filho Simon, ela se mostra determinada a criar ali um lar pra crianças doentes, algo que reflete a condição do próprio filho, que é adotado e portador de HIV. Aos poucos, porém, o garoto começa a demonstrar uma estranha proximidade com o seu novo amigo imaginário. E quando um incidente particularmente trágico acontece, Laura fica obcecada em desvendar os mistérios ocultos do casarão. E sim, ouvindo esse resumo, tu pode até achar que esse é mais um daqueles filmes que a gente tá cansado de ver de uma família e se muda pra um local assombrado. Mas é aí que você se engana. Produzido por Guillermo del Toro e disponível na Netflix, eu não tenho muito o que falar sobre esse filme espanhol, além de que eu recomendo fortemente que você assista. Até porque é um dos melhores filmes de suspense que eu já vi na vida, bem naquele estilo Os Outros ou O Sexto Sentido. Sério, faz uma pipoca, abre a Netflix e dá play. A qualidade do filme vai fazer o resto do serviço. Em A Maldição da Casa Winchester, Sarah é a herdeira multimilionária da fortuna das armas Winchester. Sim, a mesma empresa que a gente ouve falar e tá aí até os dias de hoje. Ela vive num casarão onde supostamente habitam as almas de todos os que sofreram pelo fogo do rifle mais famoso do mundo. Apesar dos vizinhos tratarem a história como lenda, tudo muda quando Eric Price, um cético psiquiatra de São Francisco, é despachado pra propriedade a fim de avaliar o estado mental da idosa e logo descobre que a obsessão da senhorinha pode não ser só loucura, afinal. Outro filme supostamente baseado em fatos reais e que não pode ser visto em lugar nenhum, a não ser que você seja descendente do Jack Sparrow, A Maldição da Casa Winchester tem pegada sombria e ritmo um pouco lento, mas que é compensado pela forma com que o espectador se envolve na trama a ponto de não se importar com as cenas paradas. Outra curiosidade interessante que só faz com que o filme fique ainda mais atrativo é o fato de que essa casa existe de verdade, tendo sido projetada pela própria Sarah Winchester e contando com 161 quartos, 47 lareiras e mais de 600 portas, algumas delas inclusive levando pra lugar nenhum. Então assiste o filme primeiro pra se ambientar e depois dá um Google porque a história real também é bem interessante. E se você tá gostando do conteúdo e é novo por aqui, saiba que a gente produz vídeos como esse toda semana, sempre com lista nova pra você. Dá trabalho? Dá. O canal é pequeno? É. Mas a gente gosta, então não tendo o que reclamar. E se você quiser dar aquele presentão pra gente, então já deixa aquele like e se inscreve no canal, até porque, diferente dos canais gigantes que tem mil, dois mil inscritos todo dia, aqui a gente vê a sua inscrição. Sim, aqui nós vamos sair de 8 mil pra 8.001 e pra nós já é motivo de festa. Então se inscreve aí pra garantir a nossa festa aqui. E aproveitando, eu também vou deixar aqui no card e no comentário fixado outro vídeo nosso com os 10 melhores filmes de zumbi lançados recentemente e que você não viu. Eu garanto que pelo menos 7 deles vão ser novidade pra você. Então depois de assistir esse, já sabe. Em Ecos do Além, o filme mais antigo aqui da nossa lista, a história apresenta uma típica família americana encabeçada por Tom Witzke, um técnico de companhia telefônica meio cansado da sua vida comum. Certo dia, eles se mudam pra uma casa alugada num bairro operário de Chicago e a rotina das suas vidas estava seguindo seu rumo normal, até que numa festa com os amigos, a cunhada do Tom faz comentários sobre as suas atividades com hipnose. Incrédulo sobre o assunto, Tom aceita o desafio de ser hipnotizado por ela, fazendo com que ele viaje pelos desconhecidos caminhos da mente. O problema é que, ao retornar do transe hipnótico, uma porta ficou aberta, permitindo uma comunicação com o outro lado. Como personagem principal sendo interpretado pelo Kevin Bacon, Ecos do Além, que pode ser visto aqui no YouTube, tem como proposta básica uma interação entre o mundo real e o universo habitado por fantasmas, o que por si só já é algo que chama a atenção. Baseado em livro, o filme sofreu boicote na época da estreia, lá em 99, porque muitos o consideravam cópia de O Sexto Sentido, o que sinceramente não faz sentido nenhum. Eu assisti os dois filmes mais de uma vez e acho que um não tem nada a ver com o outro. Aliás, o livro que deu origem a Ecos do Além é lá de 1958, o que só faz com que essa acusação de cópia seja ainda mais bizarra. Enfim, os haters existem desde que o mundo é mundo, então esquece esses pelas sacos sem serventia e acredita em mim quando eu digo que o filme é bom. Em O Mistério das Duas Irmãs, após a morte da sua mãe doente, vítima de um incêndio, a jovem Ana tenta o suicídio e é enviada a uma instituição psiquiátrica para tratamento. Meses depois, Ana tem dificuldades para recordar o que aconteceu naquela fatídica noite. Seu psiquiatra, entretanto, procura acalmá-la afirmando que ela está curada. Seu pai, um escritor de sucesso, então a leva de volta para casa, uma mansão isolada próxima à praia. Ao chegar, Ana descobre que a antiga enfermeira da sua mãe virou a sua madrasta. E lá ela também reencontra a sua irmã Alex. Conforme os eventos se desenrolam, Ana passa a ser cada vez mais assombrada por fantasmas e passa a acreditar que a atual madrasta matou a sua mãe. E é aí que as duas irmãs decidem procurar por evidências que provem que aquela mulher é uma assassina. Disponível no YouTube e na Prime Video, O Mistério das Duas Irmãs é a regravação de um filme sul-coreano que se divide entre o drama familiar, as investigações de Ana e Alex e momento de terror sobrenatural. Apesar do filme todo ser ótimo, a melhor parte fica pro final. Um plot twist que me fez arregalar o olho e pensar Cacildes, como é que eu não percebi isso antes? Então anota aí que esse é top também. Um dos filmes mais assustadores que eu já assisti, A Entidade conta a história de Alison Oswald, um escritor que ficou conhecido depois de escrever um livro sobre assassinatos reais. Em busca de inspiração para uma nova história, ele e a família se mudam para uma casa onde aconteceu um crime misterioso envolvendo uma família enforcada na árvore do quintal. Mesmo sem que a mulher e os filhos saibam do tal crime, Alison decide investigar o caso depois de encontrar no sótão da casa uma caixa cheia de rolos de filmes amadores que mostram que as mortes foram gravadas pelo assassino ou assassinos responsáveis pelas mortes de várias famílias. Disponível na Globoplay e com Ethan Hawke no elenco, uma curiosidade interessante sobre esse filme é que ele foi alvo de um estudo científico que comprovou que ele é o filme mais assustador de todos os tempos. Isso porque uma equipe de cientistas reuniu 50 voluntários para assistir aos 35 filmes mais assustadores da história e o ritmo cardíaco médio desses voluntários ficou nos 65 batimentos por minuto. Já durante a exibição de A Entidade, essa média saltou para 86, um aumento de 32%, algo que nenhum outro filme alcançou. Opiniões à parte, eu até concordo com o título, até porque depois que eu assisti, eu nunca mais consegui tirar aquela maldita entidade da minha cabeça. Outra regravação americana de um filme asiático que não pode ser visto licitamente em lugar nenhum, Pulse conta a história de Matt, uma estudante de psicologia que presencia o suicídio do namorado. Em busca dos motivos para ele ter se matado, ela parte em busca do computador dele, que foi vendido para um sujeito chamado Dexter. Após investigar um pouco, Matt e Dexter descobrem um site onde os internautas cometiam suicídio em frente à webcam. Pesquisando a fundo, eles ainda descobrem que o namorado havia criado uma rede Wi-Fi que podia captar o outro plano, abrindo um portal para os mortos passarem. Rapidamente, a tal rede se espalhou como um vírus que causa uma verdadeira onda de suicídios em massa. Com a ajuda de Dexter, Matt então procura um jeito de dar fim ao vírus antes que seja tarde demais. Com um elenco bem conhecido pelos amantes de cinema, Pulse, que na verdade é uma trilogia, mas que eu recomendo que você só assista o primeiro porque os outros são bem porcaria, abusa um pouco na premissa. Afinal, invocar espíritos pela Wi-Fi não é algo que a gente vê com frequência por aí. Apesar da ideia maluca, a trama é legal e diferentona, fazendo que vale a pena ser assistida, principalmente se você, assim como eu, ainda tem um amor platônico e fica garimpando aqueles filmes de fantasmas que foram lançados nos anos 2000. Inspirado num curta-metragem que não tem nem 3 minutos, Quando as Luzes Se Apagam conta a história de Rebecca, uma jovem que quando saiu de casa pensou que deixaria os seus medos de infância pra trás. Enquanto crescia, ela nunca teve realmente certeza do que era e do que não era real quando as luzes se apagavam. E agora Martin, o seu irmão mais novo, tá enfrentando os mesmos eventos inexplicáveis que antes testavam a sanidade e ameaçavam a segurança dela. Enquanto investigam a origem da entidade, eles então descobrem que essa tem uma forte e misteriosa ligação com a sua mãe e a partir daí eu nem preciso falar mais nada. Produzido em parceria com James Wan, o cara que criou o universo Invocação do Mal, Quando as Luzes Se Apagam é um filmaço de suspense barra terror disponível no catálogo da HBO Max. E como eu já disse no começo, ele foi criado com base num curta-metragem que não tem nem três minutos, mas que foi o suficiente pra me dar um susto daqueles de jogar o corpo pra trás. É sério, eu quase me borrei. Inclusive, eu vou deixar o link desse curta aqui na descrição pra você quase se borrar também. Vai no banheiro antes de assistir por tua conta e risco. Eu sou Pablo Zorzi, esse é o Nerdice Narrativa. Confere o conteúdo que eu preparei pra vocês aqui dos lados e fui!